Olá, tudo bem tratador? Querido tratador e proprietário de piscina, como é que vocês vão? Tudo jóia? No vídeo de hoje eu tô passando aqui rapidinho pra compartilhar com vocês um trecho de um vídeo que nós fizemos pra publicar num canal numa época que a gente tinha um canal somente pra tratadores da IG inclusive antes de eu vender esse curso agora, eu tinha um curso que era voltado somente pra piscinas da IG mas aí eu peguei esse curso e coloquei junto agora com o curso completo de limpeza e tratamento de piscina afinal de contas a parte de tratamento da piscina IG você faz, muitas das vezes você faz da mesma forma como você faz o tratamento numa piscina de filtro de areia, né? Então a gente montou o curso tudo junto agora mas muita gente tem dificuldade, né? São proprietários de piscina da IG, da Splash, que é a segunda linha da IG que tem dificuldade em saber qual registro deixa aberto na hora de fazer a aspiração filtrando e dificuldade também de fazer a conexão do tampão ali em cima do filtro, nos adaptadores e na verdade é muito simples, pessoal, só que se você não fizer a conexão bem feitinha você não consegue fazer a aspiração, tá? pra você que tá pensando em começar a trabalhar com piscina é muito importante você aprender a fazer limpeza e tratamento em piscinas da IG também por quê? porque o que a gente tem visto, né? especialmente no Rio de Janeiro muitas partes da região norte e nordeste é uma carência de mão de obra, né? de mão de obra especializada de pessoas que fazem tratamento em piscinas da IG e daí os proprietários acabam tendo que se virar sozinhos mas eles gostariam de poder pagar um tratador, tá? então se você tá pensando em começar a trabalhar com o tratamento é muito importante você aprender a fazer o tratamento de piscina IG por que que eu tô falando isso? obviamente porque no curso, né? que a gente fez, a gente ensina, tá bom? a fazer limpeza e tratamento nos mais diversos modelos de piscinas da IG que a gente tem beleza pura? então fica com o vídeo aí, ó se você gosta desse tipo de conteúdo aproveita e se inscreve no canal se tiver aqui no YouTube deixa seu joinha e deixa nos comentários aqui qual que é a sua maior dificuldade com limpeza e tratamento de piscina da IG caso você seja um proprietário da IG ou se não, se você for proprietário de uma piscina de filtro de areia comenta aqui também você tem alguma dificuldade ainda com o tratamento? tem alguma coisa que você precisa aprender ainda? deixa aqui só pra gente saber, tá bom? bora lá assistir esse trechinho do vídeo forte abraço pra vocês ah, só uma coisa o link do curso se você quiser aprender a fazer tratamento de piscina tá bom? seja da IG, seja de filtro de areia tanto a parte física quanto a parte química do processo o curso limpeza de piscina.com com certeza é o curso ideal pra você eu vou deixar o link aqui na descrição e no Instagram se você tiver no Instagram vai lá na bio no meu perfil que você encontra o link do curso lá, beleza? aí é só chamar o pessoal no chat da página ou no botão do WhatsApp que eles vão te atender tirar suas dúvidas com relação a valores inclusive tá com uma promoção esse mês também entra lá pra você descobrir forte abraço mostrar o fundo da piscina tem pouca sujeira tá vendo? é só cisco com alguns galhos é pouca coisa então aqui dá pra fazer feltrando como é que a gente faz? pra aspirar feltrando ó então nós temos aqui o modelinho da Splash tá bom? aqui tá identificado como esgoto o esgoto fica fechado e aí você deixa só o filtro aberto tá bom? esse daqui é a cascata e esse daqui é o retorno se quiser aliás esse é a cascata e esse é o retorno não tá marcado mas aí pra testar é só você deixar aberto tá bom? ligar que você vai descobrir qual que é é... então pra filtrar esgoto fechado filtro aberto hidromassagem também pode ficar aberto aqui o filtro ele tá um pouquinho sujo depois que a gente fizer a filtrar a gente vai lavar ele então vamos lá a gente já colocou o cabo lá dentro conecta o pega esse tampão aqui conectado na ponta da mangueira leva ele lá encaixa encaixou a gente liga esse motor aqui tá com um probleminha no rolamento por causa de umidade o barulho vai tá bastante alto mas eu vou ligar aqui depois eu desligo pra falar pra vocês quando ligar vai pegar ar aqui dentro tá? então ligo a mangueira tá chugando vai pegar um pouquinho de ar aqui a gente desliga dá uma... ah lá tá saindo o ar ó desliga dá uma levantadinha só pra sair o ar encaixa de novo talvez a dificuldade que você pode ter é os pininhos encaixem lá você tem que observar aqui nesse tampão em cima tem três cortinhos e lá dentro tem os pininhos tem que encaixar certinho encaixou liga de novo pronto tá aspirando tá? puxou pra cima aqui fez um pouco de força não vem é porque o motor tá aspirando então a água vem entra por aqui filtra passa pelo saco e o motor taca de volta pra piscina lá pelo filtro tá bom pessoal? agora é só passar o aspirador aqui no fundo e a gente vai tirando a gente vai precisar